Música Fala galerinha do Youtube, suave na nave? Aqui quem tá falando é o Marajó, aqui me trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA V E hoje eu vou tá mostrando aqui um VIT muito maroto, muito fácil e é top galera O bug é muito louco, você mostra pros seus amigos, é uma camisa diferente, é uma camisa a mais né, você pode usar E eu vou ensinar aqui esse bug da camisa, é bem da hora mesmo Vocês vem aqui no seu apartamento, vem aqui onde troca de roupa E aí vocês vão colocar alguma camiseta A camiseta que vocês vão colocar é que vocês querem que fiquem a estampa na camisa preta Aqui ó, vou escolher uma bem legal aqui pra mostrar pra vocês É, deixa eu ver Aqui ó, vou escolher essa aqui, essa aqui fica da hora Aí você escolheu, pode ver que ela tá vermelha Você escolhendo ela, você vai voltar, vai lá em cima em palitós e vai colocar qualquer palitó Galera, eu vou colocar um palitó aqui aberto, fechado, tanto faz, fica a seu critério Que você tiver aí também Aqui ó, vou colocar esse aqui E logo depois você aperta pra voltar e aí você vai lá embaixo Ó, podem ver que aqui tem relógio Você escolhendo um relógio, ó lá ó, pode ver que já deu aquela bugada Você escolhe o relógio que você quiser, mas não, não aperta pra colocá-lo Porque senão o glitch vai ir por água abaixo A estampa que tá na camisa vai sumir, só vai ficar a camiseta preta Colocando, escolhendo aqui o relógio que você quer, você vai apertar Start e vai voltar Você voltando, você já pode jogar normalmente Lembrando galera, que infelizmente você, quando você sai da sessão O bug vai, é, sai A camiseta vai ficar toda preta Se você colocar corrente também, eu acho que sai Não tem certeza, quer ver? Eu vou fazer um teste aqui Mas o bug já tá explicado Então galera, se gostou, deixa aquele like Olha lá ó, pode ver que sai Se gostou mais ainda, deixa o favorito Se inscreva no meu canal Vou trazer vídeo novo pra vocês todos os dias galera Eu, é, já tinha trago esse vídeo E resolvi trazer de novo porque Eu vou, é, tá melhorando aí a A imagem do vídeo Então deixa aquele like, aquele favorito Se inscreva no canal Vocês vão tá me ajudando demais galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou!